Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. A Escola de São Salvador Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dos santos. Faça parte das companhias. Faça parte dos santos. E a fortes 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 fortesções. Paz sobre a terra, justiça e caridade Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1 Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas A Igreja foi fundada por Nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu. Para onde também iremos nós, pela graça de Deus Portanto, sede santos, assim como o vosso Pai Celeste é santo Mateus capítulo 5, versículo 48 Hoje dia 5 de maio celebra a Igreja a vida desse grande santo, Santo Ângelo A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos Em Alticiodoro, na Galilionense, hoje Alcherre, na França, São Joviniano, leitor e mártir Morte no século III Em Alexandria, no Egípcio, Santo Eutímio, diácono e mártir Morte no ano 305 Comemoração de São Máximo, bispo de Jerusalém, que, por ordem do imperador Maximino Daya, depois de lhe tirarem um olho e queimar um pé com ferro em brasa, foi condenado ao trabalho forçado nas minas, mas, tendo sido liberto, regressou à sede de Jerusalém, onde, prestigiado pela sua gloriosa confissão da fé, finalmente descansou em paz Morte no ano 350 Em Tréveres, na Gália Bélgica, atualmente na Alemanha, São Bretão, bispo, que defendeu a sua greia dos erros de Prisciliano, mas em vão tentou, juntamente com Santo Ambrósio de Milão e São Martinho de Tours, opor-se à ferocidade daqueles que pediram a morte de Prisciliano e dos seus sequazes Morte no ano 386 Em Arles, na Provença, na atual França, Santo Hilário, bispo, que, promovido com relutância da solidão de Léres ao episcopado, trabalhando por suas mãos, usando a mesma túnica no inverno e no verão e caminhando a pé, a todos manifestou o seu amor da pobreza, assíduo à oração, às vigílias e aos jejuns, e incansavelmente entregue ao ministério da palavra, revelou aos pecadores a misericórdia de Deus, acolheu os órfãos e destinou todo o dinheiro recolhido nas basílicas para a redenção dos cativos. Morte no ano 449. Em Viene, na Galilionense, também na atual França, São Nicésio, bispo. Morte no século V. Em Milão, na Ligúria, hoje na Lombardia, região da Itália, São Gerôncio, bispo. Morte no ano 472. Em Marchienes, na Galilionense, atualmente na França, São Mauronto, abade de Acono, que foi discípulo de Santo Amando. Morte no ano 702. Em Limoges, na Aquitânia, também na Odierna França, São Sacerdote, que, depois de ser monge abade, foi eleito bispo, mas finalmente quis voltar à vida monástica. Morte no século VIII. Em Hildesheim, na Saxônia, região da Alemanha, São Gotardo ou Godiardo, bispo, que, sendo abade do mosteiro de Niederaltage, visitou e instaurou outros mosteiros, depois sucedeu a São Bernardo nesta sede episcopal, onde promoveu o bem na sua igreja, restabeleceu a disciplina regular do clero e abriu escolas. Morte no ano 1038. Na Calábria, região da Itália, São Leão, Eremita, que se entregou à contemplação e ao auxílio dos pobres e morreu no mosteiro de Áfrico, perto de Régio, por ele fundado. Morte no ano 12. Em Recanate, no Piceno, hoje nas Marcas, região da Itália, o beato Bem-vindo Mareine, religioso da Ordem dos Menores. Morte no ano 1289. Em Vensei, junto de Tours, na França, Santo Avertino, diácono, que acompanhou São Tomás Beck no exílio e, depois da morte deste santo, regressou para Vensei, onde seguiu vida eremítica. Morte no século 1189. Em Nápoles, na Campânia, também região da Itália, o beato Nuncio Supricio, que, tendo ficado órfão, enfermo de gandrena numa perna e fisicamente muito debilitado, tudo suportou com alegre e paciente serenidade e a todos assistiu com grande solicitude, confortando assiduamente os companheiros de sofrimento e, apesar da sua extrema pobreza, socorrendo de todos os modos possíveis os indigentes. Morte no ano 1836. Em Somásca, perto de Bérgamo, na Itália, a beata Catarina Cittadini, virgem, que, tendo ficado órfã desde a infância, foi educadora humilde e sábia, dedicou-se abnegadamente e sem descanso à formação das jovens pobres e ao ensino da doutrina cristã, fundando com esta finalidade o Instituto das Irmãs Ursulinas de Somásca. Morte no ano 1857. Em Dresda, na Alemanha, o Beato Gregório Frackowiak, religioso da Sociedade do Verbo Divino e Mártir, que, preso durante a guerra, com um golpe da guilhotina morreu por Cristo. Morte no ano 1943. Santo Ângelo da Sicília, Carmelita, memória na Ordem Carmelita, no dia 5 de maio. Sua vida. Não se sabe muito sobre sua vida. Um catálogo de santos do final do século XIV, aparentemente bastante crível, nos traz esta notícia sucinta, ele morou no Monte Carmelo e junto com outros carmelitas, por volta de 1220, ele veio para Sicília. Aqui desenvolveu um ardente apostolado e na cidade de Ucata, Sicília, Itália, foi assassinado pelos ímpios infiéis na primeira metade do século XIII. Por isso a igreja e o Carmelo no passado o veneraram como mártir e logo erigiram uma igreja em Licata em sua homenagem e colocaram seu corpo no altar. Outras biografias atribuem-lhe novos dados menos críticos que completariam a esta notícia. Segundo eles, ele nasceu na Palestina, de pais hebreus de religião, chamados José e Maria. Ela tinha um irmão chamado João, que também usava o hábito de um carmelita. Os pais e os filhos logo se converteram ao cristianismo. Ângelo viveu em vários conventos na Palestina e na Ásia Menor. Recebeu muitas graças do Senhor, especialmente o dom de profecia e milagres. Foi um pregador zeloso, convertendo muitos milhares de descrentes à fé em Jesus Cristo. Ele veio a Roma na companhia de outros carmelitas do Monte Carmelo para obter do Papo Honório III a aprovação da regra carmelita, uma graça que foi obtida em 30 de janeiro de 1226. Na Basílica de São João do Latrão ele conheceu São Domingos de Gusmão e São Francisco de Assis. O santo carmelita previu as chagas que seriam impressas neste santo e este, por sua vez, anunciou a ele que em breve morreria mártir de Jesus Cristo. Pregou com muitos frutos em várias cidades da Sicília. Especialmente em Palermo, Agrigento e Licata. Pregando um dia nesta última cidade, o famoso Berengário, um pecador público, por ódio a Ângelo, por ter colocado sua irmã no caminho certo, acertou-lhe cinco punhaladas, morrendo pouco depois, na primeira metade do século XIII. Sua festa é celebrada em 5 de maio. Sua espiritualidade. Pouco se sabe sobre ela. O seu profundo amor pela ordem, pela qual tanto trabalhou e difundiu em várias partes do mundo. Sua terna devoção à bem-aventurada Virgem Maria, que foi quem predisse o nascimento de João a seus pais e porque eles abraçaram a religião cristã. Seu zelo apostólico pela causa de Javé, em imitação de Santo Elias, é outra característica de sua espiritualidade. Diz-se que ele pregou muitas vezes e converteu incontáveis e infiéis. A sua iconografia é bastante abundante em toda a ordem e é representado com uma espada cravada no coração e com uma palma com três coroas, virgem, pastor de almas e mártir. Já no século XIV seu culto era generalizado. O capítulo geral de 1498 ordenou que sua festa fosse celebrada em toda a ordem. Na Sicília, especialmente em Licata, uma grande devoção é professada a ele. Sua mensagem. Item que o zelo de Elias arde em nossos corações. Item que façamos todas as coisas para a glória de Deus. Item que possamos pregar a verdade sem temer os resultados. Item que perdoemos nossos inimigos. Já venerado no século XIV, após a divulgação da vida atribuída a Enoque, o culto de Santo Ângelo teve grande difusão entre os carmelitas e o povo. O capítulo geral dos carmelitas de 1498 prescreveu que em todos os conventos carmelitas se fizesse uma comemoração todos os dias. Em 1564 se estabeleceu a celebração da festa com oitava solene. As relíquias foram colocadas numa igreja carmelita. Em 1457 seus confrades obtiveram do Papa Calixto III a permissão para levá-las ao convento, mas não se fez nada até 1605. As relíquias foram tiradas da caixa de madeira em 1486 e colocadas numa urna de prata. No dia 5 de maio de 1623 foram colocadas numa urna ainda mais preciosa. Em 15 de agosto de 1662 a urna foi levada para a igreja atual. Para recordar a libertação da peste, em 1625 foi instituída uma festa em agosto, que é celebrada até hoje. No dia 4 de maio de 1626 Santo Ângelo foi proclamado também patrono de Palermo. Porremos, Deus, força dos fiéis e coroa dos mártires, por cuja graça Santo Ângelo, carmelita, venceu os tormentos do martírio, por sua intercessão, concedei-nos, propício, que, imitando com fidelidade, sejamos testemunhas de vossa presença e bondade até a morte.